A cor do meu batuque Tenho o toque, tenho o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão Velho comunista se aliançou Ao rumo do rumor do meu amor No meio do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória vermelho A cor do meu batuque Tenho o toque, tenho o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Tenho o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho, de vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Vermelho, o furral A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Obrigado.